Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu fiz uma bancada dobrada, é isso mesmo, utilizei aí tábua de 20, a tábua que eu tinha na medida de 20 de largura, então utilizei dois pedaços de tábua na medida de 1 metro de comprimento, ficou aí na largura de 40 centímetros, ficou uma bancada grande não, mas dá para atender. Eu fiz ela dobrada aí para poder aproveitar o espaço, pouco espaço, e tinha pouca madeira também, então fiz ela desse jeito aí, e passei verniz nela também, eu fiz duas demãos de verniz, eu pigmentei o verniz usando aí o xadrez, misturei aí umas cores, preto, marrom e vermelho, para dar uma tonalidade diferente, na segunda demão eu pigmentei o verniz, ficou desse jeito aí a cor, ficou um tom mais escuro, aí dei duas demãos, você pode estar dando até três demãos de verniz, e respeitando aí o intervalo aí de uma demão para outra. Fica muito bom o trabalho, depois de ter dadas aplicadas aí as duas demãos, ficou muito bom. Utilizei também quatro dobradiças para poder fazer essa bancada. E aí Esse é o resultado, vou usar, levanta ela, depois que utilizou é só abaixar ela, não vai ficar ocupando espaço. Se você gostou aí, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e dê o seu like aí para estar nos ajudando. Fique com Deus e até o próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida e sua família.